Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Você acompanha ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais rotação do projeto de lei de autoria do vereador Eloy Friço do PSB que denomina via pública do loteamento residencial Vila de Filipe no bairro São Caetano com o nome de rua Abelardo Antônio Ferreira Cavalcante. Voto favorável, presidente. Encerrado o registro dos votos. Vereador Velocino Exo, vota favorável. Vereador Neri, vota favorável. Encerrada a votação. Projeto de lei número 196, barra 2017, aprovado por unanimidade, com ausência da vereadora Denise Pessoa, que está em representação. Obrigado. Estamos lá. Venha.